É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeozão muito top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Isso aqui foi uma pergunta de uma inscrita lá no Instagram, ela pediu para a gente fazer um vídeo aqui sobre revisão de viagem. Bom, isso é muito importante, já está chegando no final do ano e você de repente guarda aquele dinheirinho para fazer uma revisão um pouco mais pesada no final do ano. Você vai viajar com sua família, você quer um carro perfeito que faça a viagem tranquilamente e que você não tenha dor de cabeça. Vou passar aqui algumas dicas, é um basicão que você tem que olhar, isso é o básico do básico, você tem que olhar no seu carro, pede lá para o seu mecânico. Primeira coisa é o óleo, o seu óleo ainda está no prazo, você ainda tem bastante quilômetro para rodar ainda, se você tiver, beleza, não precisa mexer com óleo. Mas, poxa, está faltando aí 500 quilômetros, 600 quilômetros, bom, antecipe a troca de óleo, não economize com óleo, não coloque aquele óleo mais baratinho, aquele óleo, ah, é tudo igual. Óleo não é tudo igual, você tem que entender que óleo é uma peça para o seu carro, como se fosse uma correia, como se fosse uma vela, é uma peça. Então, coloque o óleo certo, um óleo de qualidade e o filtro de qualidade também. Se atente a todos os filtros que o carro possui, filtro de combustível, é bom trocar também, é um item muito barato. Filtro de ar, ah, mas meu filtro de ar ainda não está todo preto. Bom, não vai esperar ele ficar todo preto para você trocar não, ele começa a sujar, deu 5 mil, 7 mil, troca o filtro também, não é caro, troque o filtro. Correia dentada, meu jovem, e aí? Como é que está a correia dentada? Você tem anotadinho lá, a última vez que você trocou, ou você não lembra a época que você trocou, você comprou o carro e não trocou a correia? Bom, não dê bobeira com correia dentada. Se ela estiver fora do prazo, se você estiver rodando muitos quilômetros além do que ela foi projetada, ela vai arrebentar na sua mão. Você não quer que a correia arrebente lá na sua viagem com a sua família dentro do carro. Então, se ela estiver dentro do prazo, show de bola. Se você está na dúvida, não sabe, troca. Troca a correia e esticador. Arrefecimento, como está o seu arrefecimento? Está muito sujo? Está muito castigado? Como é que está a válvula termostática? Está boa? Ela está funcionando corretamente? Pode ser que aqui na cidade, onde você mais anda, está funcionando perfeito. E na hora que você for subir aquela serra, que o carro é forçado o limite, Será que o seu arrefecimento vai ficar legal? Será que não vai ferver? Será que a sua tampa está boa? Às vezes o seu carro ferve, não por causa do sistema em si, mas você tem uma tampa danificada. Então, verifique esses pontos. Se possível, se estiver na hora, troque também o líquido de arrefecimento. Deixa tudo zerado. Essa revisão de viagem costuma ser uma revisão um pouco mais pesada. Porém, você vai ficar com o carro zero. Então, um alerta para carros da Ford, que tem bastante problema de arrefecimento, de superaquecimento. Fique ligado com o seu arrefecimento e válvula termostática. Velas, cabos, bobina, TBI, bico. Como que está? É muito tempo que você não mexe nisso? Muito tempo que você não faz uma revisão de vela de cabo? É importante fazer também. Não é tão caro que você fica com a sua ignição perfeita. Porque é na hora que você vai viajar, que você força o carro, é onde aparece o problema. Então, não dê bobeira nisso daí. Fluido de freio. Fluido de freio é muito importante. Douglas, mas eu não tenho aqui uma canetinha. Olha só, aqui com a canetinha já está no amarelinho. Está no amarelinho. Então, daqui a pouco eu vou ter que trocar. Mas eu não tenho a canetinha. Bom, uma média de troca de fluido é a cada dois anos. Beleza? A cada dois anos. Se você também esqueceu do fluido, nunca trocou, troque também o fluido. Pegue aí um papelzinho, dá uma olhada na coloração. Olha esse aqui como é que está clarinho. E já está marcando o que? Amarelinho. É. Então, em breve, a gente vai ter que trocar. Pastilha de freio. É, meu amigo. Pastilha de freio. Dá uma conferida nisso daí. Vê como é que ela está. Pastilha, disco. Não dá bobeira com o sistema de freio. Você vai trocar a pastilha. Já troca também o fluido. Deixa tudo zerado. Verifica o disco. Se a sua pastilha estiver boa, beleza. Troca ali apenas o fluido. Mas não dê bobeira. Não dê bobeira. Porque quando a gente faz uma viagem, a gente quer segurança, conforto e confiabilidade no veículo. Outra coisa importante que o pessoal esquece. Verifique todas as luzes do carro. Lanterna, seta. Confere tudo. Tudo está funcionando. Lanterna de ré. Tudo. Dá aquele pente fino em todas as luzes do carro. Alinhamento, balançamento é muito importante. Você vai pegar uma estrada 100, 110. Você não quer o volante tremendo. Você quer o carro retinho e tal. Tudo certinho. E quando você faz o alinhamento e o balançamento, já é possível ver se você tem algum problema de suspensão. Às vezes você tem uma folguinha. Às vezes você tem uma bieleta que não está legal. Aí você já faz também essa revisão. O que também é muito importante é a calibragem dos pneus. Muita gente esquece da calibragem dos pneus. Que ela está ligada diretamente com a economia de combustível. É isso aí. Não adianta você ter o carro todo revisado. Top. E você está com o pneu lá com 5, 6 libras abaixo do recomendado. O carro vai gastar mais. O carro vai estar mais pesado. E você não vai ter a economia devida. E não deixe de calibrar o step. Isso é muito importante. É recomendado botar aí pelo menos umas 5 a 6 libras a mais no step. E não menos importante a bateria. Quanto tempo que a bateria está no seu carro? Há dois anos? Três anos? Quatro anos? Bom, a bateria costuma te deixar na mão. E ela acaba, às vezes, não avisando. Algumas vezes até avisa. Outras vezes não. Você estaciona o carro, vai fazer alguma coisa. E quando você volta, o carro já não pega. Então, verifique também o tempo da sua bateria. Se ela está ok. Já se programa também para trocar. Se você já está com o carro todo revisado, top, top, top. Eu vou recomendar a você, pelo menos, verificar o nível de óleo, arrefecimento. Se o seu carro tem direção hidráulica. Fazer aí aquele cheque total aí, antes de viajar. Verifique também se o ar-condicionado está gelando legal, bacana. E troque também o filtro de cabine. Beleza? Então, se você já gostou dessas dicas, vai deixando aquele like maroto. Se inscreva no canal. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.